I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please lord give me a sign, a sign. Como é que é pessoal? Aqui com vocês é Kazar e sejam muito bem-vindos a um novo jogo no canal. Trago-vos aqui Green Hell, é um jogo que se passa na Amazônia, penso eu. Um jogo um bocado difícil, em modo de sobrevivência, claro, e temos que, não sei, fazer o que, temos que explorar o mapa, é evidente. Não sei qual é o nosso objetivo ainda, mas temos que ter cuidado na envolvência do mapa. Isto é na floresta da Amazônia, na Amazônia há muitos perigos, como escorpiões, crocodilos, aranhas, cobras, sei lá, montes de treta, de animais que nos podem fazer mal. Entretanto, também neste jogo penso que qualquer coisinha nos pode matar, por isso o mais provável é eu ir morrer muita vez, mas vamos jogar e vamos ver o que é que acontece. Espero que vocês curtam, espero que gostem do jogo. Isto já é um jogo também antigo, provavelmente devem curtir, não sei. No entanto, não deixem de passar pelo canal, mais de 500 vídeos para poderem assistir, e subscrevam, deixem o vosso like se gostarem, e se quiserem mais deste jogo, deixem o carreguei forte e feio no like, e vamos para o vídeo. Bom, tutorial, talvez sim, deixa eu ver o que é o tutorial. Ok... Eu decidi jogar este jogo, porque é um jogo de sobrevivência, e eu gosto de sobrevivência, de jogos de sobrevivência, e... ok. Ok... Eu estou aqui. Ei! Eu consegui! E vamos a ver como é que isto corre, não é? Está tudo bem? Sim, você pode subir. Hum, você sabe que você tem o walkie talkie, não é? Você pode subir. É só ir para frente, hum hum, eu preciso encontrar algo, no meu bagpáculo. Hum, que coisa? Hum, que coisa? Hum, o que exatamente? O carro já deve estar no campo. Você vai saber quando o tempo vem. Patiça. Muito bem. Muito bem. Você pode acertar, eu acho. O caminho leva através do canio. Hum hum, eu sei. Ok. Bom. Eita! Temos que ver aqui a sensibilidade disto. Tá, está um bocadinho melhor. Pedra, recolher. Ok, não é? Mas eu não quero levar isto. Larga. Como é que eu largo isto? Alô? Como é que eu largo esta porcaria? Ah, ok. Expandir. Colher. Ok. Ok. Feito. Bom. Vamos então ver o que é que isto para aqui tem. E um buraco. O jogo está com os gráficos muito bons. Muito bacanas. Como é que eu corro? Isto não corre. Aqui abaixa. Ok toki. Ok toki. Oh, ah, você cortou o bão? Sim. Jake, hum. Eu sei que isto pode parecer estúpido, sob as circunstâncias. Mas... Estou feliz de que voltamos aqui. Ok. Já tínhamos estado aqui então. Sim. Eu te sinto. O lugar é lindo. Mas ainda... Mas ainda... Não podemos esquecer o que tínhamos aqui no primeiro lugar. Eu sei. Mas... Assim que estamos nos acordados, Eu vou para a cidade de Jabahuaca. E o que se não falarão com nós? Vamos. Não vamos nos acertar. Você é um bom interpretador. Se alguém pode nos comunicar, é você. Hum 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 hum. Boa coisa. Eu tenho um antropologista em mão. Dr. Higgins. O que é isto? Bom. O que é que a gente tem? Isto tem alguma coisa? Não. Encontra um acampamento. Ok. Tenho que encontrar um acampamento. Isto não corre. Ui. Um acampamento. A gente não corre. Outro. Ok. Ok. Weçamos o acampamento. Tudo bem? Hum hum. O interior espacial. Luzurosa caitas. Não é tão fácil. Oh. E tem um tráque de roda. Tanto que não se liga, estou bem com isso. A Soltrail sempre entrega. Ao primeiro olhar parece que temos tudo que precisamos. Perfeito. Bem, isso é tudo. Nós estamos oficialmente setelados. Você sabe o que isso significa, não é? Eu me lembro do acordo, mas talvez você... talvez nós devemos reconhecer isso. Não tenho certeza se é a melhor ideia para você visitá-los só. Carinho, você sabe que eu tenho que fazer isso. É a única maneira de fazê-los falar. Oh, não se preocupe. Vai ser tudo bem. É melhor pegar alguma árvore. Vamos ter um dinheirinho romântico. Romântico. Usa sua imaginação. Procura um lugar para atear uma fogueira pequena. Ok. Gravador de áudios. Bom. Ah, ok. Agora já corre. Boa. Pá, quero. Procura um lugar para atear uma fogueira pequena. Certo. Quero aqui. Bloco de notas. Deixa-me ver que é o N. Ok. Fogueira. Seis ramos pequenos e oito ramos. Ok. Cone, eu não parece que não encontrar uma baga ou dois. Você está seguro de que trouxe tudo? Eu acho que tem que ir lá. Sim, tudo que deixou o porto. O que está faltando? O que? Por que? O que é que nós temos para aqui? Técnica de pintura... Temos nada. macroelementos. Efeitos reduzem a condição máxima. Tratamento conhecido. As nozes são o melhor forte de gorduras. Os frutos são a melhor fonte... Não é forte, é fonte. Os frutos são a melhor fonte de hidratos de carbono. A carne é a melhor fonte de proteína. Bebe sempre água potável ou fervida. Beber água insalubre poderá levar a uma infecção de parasitas. Efeitos. Sanidade. Ok. Tratamento conhecido. Consumir o íntimo componente. Ah. Sanidade. Confortável. Aumenta a sanidade. Ok. Ok. Não tem mais nada. Isto não tem nada. Isto sem entradas. Tecnia de pinturas. Não tem nada. Tem isto. Punhos. Machados. Aumenta o dano. Reduz o consumo de resistência. Laminas. Lanças. Mas não me diz nada. Como é que se faz isto? Bom. Não sei. A gente depois logo vai ver. Temos que apanhar então pauzitos. Não é? Lianas. Ok. Vamos apanhar aqui umas lianas. Que aqui está. Ok. Outra. Porra. Vamos lá para mais pauz. Podes encontrar ramos pequenos no chão. Cortá-los numa árvore. Cortá-los numa árvore. Ok. Ok. Ramo. 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 O que é isto? Ok. 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 Vai se encontrando aqui uns pauzitos. Bom. Deixa cá ver se já dá para fazer esta porcaria. Feito. Parece que tudo está pronto. Mia. Você pode me trazer uma luz? Hum. Lembra quando eu mencionava que parecemos que estávamos perdendo algum equipamento? Ah. Não diga-me. Ah. Ah. Não temos fogo. Ah. Não tem uma luz luz. Ah. Não tem uma caixa de combate. Ah. Ah. Nós pedimos ambos. Ah. 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 Bloco de notas. Nova entrada. Deixa cá ver o que entrou para aqui. Ok. Broca de mão. Ramo. Ou tábua para fogo. Ramo pequeno. Ah. Ok. Ok. Ramo. Ah. Mas eu não tenho ramo. Tenho. Como é que eu vejo o meu inventário? Ah. Ok. Isto é aliena. Aqui é corda. Tenho pedras. Aqui não tenho nada. Comida não tenho nada. Certo. E... Tenho uma machete. Ok. Bom. Temos que cortar para aqui outra porcaria. Outra porcaria destas. Tá. Dá um comprido? Não. Ramo. 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 Tá. Como é que eu faço a merda do coisa? Dizem-me. Cria uma ferramenta de ignição. Hum. Como é que eu vou criar uma ferramenta de ignição? Ok. 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 Tá bom. Eu aqui já percebi. Técnica de pinto. Não. Eu aqui já percebi. Mas como é que eu crio uma ferramenta de ignição? Tá. 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 Ok. Ok. Ramo. Expandir. Expandir. Criar. Colher. Ok. Então. E depois é outro. Não. Não me aparenta fazer nada. Ah. Mas eu também não tenho mais nada. Bom. Não faço ideia, people. Não sei como é que se faz isto. Criam uma ferramenta de ignição. Não faço ideia como é que se faz esta porcaria. Mas como é que se faz uma merda de um... Ninho... Ok. Como é que se faz uma merda de um coiso, meu? Não parte. Tô ok. Ei tronco. Como é que é nada desta merda? Tronco. Tronco. Não. Só me deu troncos. Ramo comprido. Não me dá nada. Bem. Eu gostava de saber como é que se faz uma porcaria de um... Uma cenassas. Então... Isto é... Criar. E... Criar... Não. E juntar outro ramo. Então não é dois ramos. Será que tem que ter corda? Também não. Não. Corda. Não. Ok. Aqui dá para fazer alguma coisa. Ok. Mais o que? Ninho. Não. Não. Não estou a perceber isto, people. Isto... Não, mas isto não dá nada, meu. Isto também não dá nada. Não. Estúpido. Não. Paro por ali. Oi. A sério? O que é que eu fiz? Ah... Ah... Ok. Fiz ali um... Uma coisada. Certo. Malta. Eu não estou a ver como é que eu faço esta porcaria. Estou medo de criar. E irá com isto? Broca de mal. Ok. Hmm... Preciso encontrar algo seco. Ok. Ganhei um achievement. Ok. Usar ferramenta de ignição e as acendalhas para atear uma fogueira. Certo. Broca de mal. Usar. B surge. O que é que é? O fogo está doendo. I区. Estou a cair. Si. Vem. Um minuto. Que é? Ah... O que é? Amor é um minuto. Cuindo. Eu estou calma. Eu não sei como explicar isso, mas, estranho, se sentia mais seguro aqui do que lá. Oh, eu não sei. Jaguars, venemus spiders, snakes... Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. Eu estou bem consciente disso. Mas, ainda, nós temos a chance de alcançar algo, fazer uma diferença. At home, tudo que pudemos ter feito foi ser helpless e esperar. Eu prefiro a terra. Eu amo você. Se eu não sabia onde minha intenção iria nos levar, se eu sabia que isso iria te levar, eu não teria escrito esse livro. Sim. E se todos tiveram essa atitude ruim, haveria nenhuma progressão científica. Não há nenhum progressão. Não se culpem por si. Talvez ainda tenha tempo de revertir a toda coisa. E? Eu também te amo. Mas, pelo menos... Estou um pouco preocupado por você ter encontrado o Diabo Waka. Tudo vai ser seguro. Eu preciso de ir em casa. Nós já concordamos que isso é o único jeito. Além disso, eles não parecem que te gostam. Eles não parecem que gostam de ir em fora. Eles tiraram arros em um copo militar militar. É difícil de se culpar. É muito difícil de se culpar. Eles foram presenciados por mídias, cientistas, médicos. A Aliança de Média Estabeleceu um campo médio e provavelmente fez pesquisa, violando os tabus da tribo. Mas, eu vou convincá-los. Eu tenho que. Iaba... Não. Iaba Waka. Vou ler. Iaba Waka. Os Iaba Waka que habitam nas profundezas da Amazónia são uma das cerca de 80 tribos perdidas. Não mantêm qualquer contato com o exterior por tomerem um mundo moderno e cruel. Será que nos receberão? Eles são a chave única. São a chave e a única pista para descobrir porque estamos aqui. Ok. Não. O anfíbio mais letal do planeta é completamente inofensivo. Para os nativos, graças ao ritual Cambo. As tribos sul-americanas apanham uma rã viva para extrair o seu veneno e depois furam a pele queimada das crianças com as pequenas doses do veneno da rã. Até que elas se tornem imunes. Ok. Mamíferos de floresta tropical inofensivos. Apesar de todos os seus perigos, esta selva guarda uma imensa beleza. Vários mamíferos de pequeno porte servem de alimento para os indígenas. São ricos em proteínas e gorduras e complementam bem os frutos e os vegetais. Certo. A tribo perdida esta é a sua terra, o seu legado, intocável há milhares de anos. Todos os que aqui chegam precisam de respeitar isso. E bem. Já passaram três anos desde que os vimos pela última vez. Costumam reagir com medo ao desconhecido. É de loucos. Mas precisamos mesmo da sua ajuda. O nosso plano depende disso. Mas plano de que, Zé? Isso não dá para ler? Não. Eu vou encontrar o Javahwaka amanhã. Ok. Não me preocupo, você sabe. Claro que você está. Mas estou pronta, não você acha? Eu acredito. Mas ainda é perigoso. Eu sei, mãe. Não me preocupes. Ok. É tudo por agora. Foi... Mia? E o dia 1 de Jake Higgins. Certo. Trepadeira da Alma. O efeito das substâncias psicadélicas costumam durar algumas horas. Durante esse período, os participantes da cerimónia têm uma epifania espiritual. Os Yavahwaka só devem ser... Não. A Yavahuasca só deve ser tomada na presença de um xamã, que serve também de guia. Ok. Camada Emergente, Canópia, Sobosque, Matagal. Certo. Guerreiros com caveiras pintadas. Ontem vimos uns guerreiros pintados misteriosos na margem do rio enquanto navegávamos. Quem serão eles? Os nossos amigos, os Yavahwaka, têm medo de falar acerca deles. Estou na aldeia. Liga-me pelo rádio quando acordares. PS, deixei-te um presente. Mia. Não ouvi diálogo desbloqueado. Olá. Mia? Olá, cabeça dormida. Finalmente. Onde você está? Eu deveria chegar ao rio breve. Lembre-se, se você vê um totem, não vá mais longe. Essas são as notícias claras. Eu sei, eu sei. Eu lia o seu livro. Bem, eu esperava que nós tivéssemos juntos. Você me surpreendeu. É um aniversário. É um aniversário. É um aniversário. Recolhe uma oferta da mesa. Ok. Ok Ah, exatamente o que eu queria! Até tem baterias solar! E um scanner macroelemento. Veja para ver se você não perdeu nenhum. Nós estivemos aqui apenas alguns dias. Mas o estresse pode te preocupar. Diga-me sobre isso. Como é que eu faço isso? Ok Ok, não sei decifrar aquilo. Água sei... Mas o resto não faço a mínima ideia. Ok Ok, com bússola. Fiz. Ok, 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 ok. Tá. Ok. Então, e mais. Não é bocado não dá, mas agora já dá para apanhar. Boa. Tem mais alguma coisa para apanhar? Isto já ouvi. Isto é para apanhar. Isto já li. Sim. Eu tenho um, mas se leva outro. Procura algo nutritivo na tenda. Sim, já tenho. Onde é que tá? Onde é que tá? Está aqui. Vamos comer, vamos comer. Eles não querem falar. Eles comportam como se eu não estou aqui. Mas eles não levam você embora. Isso é um bom signo. Você precisa convidá-los que você é um deles. Entendi. Isso parece ser o certo processo de acção. Eu vou dormir na borda da cidade, e só comer o que eu posso encontrar. Não tem cuidado. Por favor. Eu vou. Mas se eu for viver como eles, nós não podemos falar muito muito. Não. Você é certo. Você é muito bem. Você é muito bem. Se o que acontece, eu vou deixar a cidade e te enviar você no radio. Ou seja, você pode assumir tudo bem e não tem necessidade de se preocupar. Então... Vamos lá. Vamos focar no objetivo. Eu vou focar no indexing de novo plantas. Eu acho que eu vi um novo specimen aqui. Eu vou te encontrar aqui. Eu vou mostrar o quadro de cortiça. Eu vou mostrar o quadro de cortiça. Eu vou mostrar o quadro de cortiça. podem curar. Vi esta planta no lado norte do acampamento quando se sobe uma rocha. Veem-se muitas. É um bom local para começar. Ok. Planta de tabaco. Certo. Diriste para o norte e procura plantas de tabaco. Ok. Onde é que é o norte? Como é que se via mesmo o coiso? Não, não é aqui. Era onde? Era aqui. Norte. 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 Para ali. Ok. Vamos então para o norte. Vale. Ok. Vamos escalar. O que é isso? O que é isso? Oh, f***! F***-me! Mia, eu sabia que eu não era para chamar, mas uma linha se derrubou e eu caí de 30 metros. Justo Mia, você está bem? Não tenho certeza. Espere, eu vou sair um pouco para que eles não se escutem. Deixe-me saber uma vez que você tenha se testado. Ok. 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 Oh, f***! É definitivamente não bom. Ok. 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 Eu vou procurar. MULINÉRIA. MULINÉRIA. PENSO BÁSICO. As suas folhas compridas são ideais para criar ligaduras. Ok. É isto. Com umas flores amarelas. Está feito. PENSO COBRA FRIDA. PENSO COBRA FRIDA. Permitindo que se cure e protegendo-a de infecções. Um PENSO COMBINADO COM UMA SUBSTÂNCIA. DESINFETANTE. Acelerar o processo curativo. Certo. Ok. Vamos lá a procura dessa MULINÉRIA. Eu estou aqui a correr mas tenho que ter cuidado. Nós desconhecida. Ok. É isto. Ok. Folha de MULINÉRIA. Certo. Então vamos abrir aqui o nosso gingrelho. Ok. Expandir. CRIAR. Ligadura de folhas. Ok. Vamos criar. Certo. Tenho uma ligadura. E agora? Liga a tua ferida. Certo. Sim. Inspecionar. Era no outro. Ok. E... Será isto assim. É isto. Maravilha. Vamos ver o que é que eu adicionei. Arranhão escoriação e efeitos reduzem a condição e infecta com falta de tratamento. Certo. Ok. Vamos ligar a Mia. Certo. Aqui estou. Tudo encaixado bem. Hum. Isso me suporta? Um... Não muito. Ok. Eu espero que isso se cura rápido. Então. Como você está fazendo? Eu vou iniciar em alguns dias. Eu sou otimista. Eu espero que seja tratada como uma das suas próprias depois disso. E eu deveria poder perguntar algumas perguntas depois. Algumas escadas estão contra isso, mas. Parabéns, Chief Kouini está na minha parte. Por que eles estão contravidos? Eu acho que... Eu acho que eles foram divididos mesmo antes de eu reuni-los. O Chief queria aproximar a aliança de saúde mundial de paz. Mas alguns dos velhos insistiram em lutar. Agora... O Jabáhuaca basicamente tem duas facções. Parece perigoso, Mia. Cuidado. Eu não estou em nenhum perigo. Eu disse, eu sou otimista. Pronto. Pronto. O que é que nós temos que fazer? Dia 32. Por favor venha. Jake. Eu preciso-te aqui. Jake. Por favor. Por favor me responde. Mia? O que aconteceu? Mia. Parabéns comigo. Mia. Problema. O que está acontecendo lá? O que é isso? E sejam bem-vindos a Green Hell Vamos ver como é que isto vai correr Estou bem a ver O farto está de morrer nisto Enfim Não há de ser nada Ok É um bocadinho filha Deixa-me chegar ali ao toques Oh Ok O que é que estamos aqui? Mia Mia Uou Mãe Muito fixe Olá Alô Alguém me ouve? Tive um acidente Não sei o que aconteceu Por favor Me ajuda Alguém me atende O que aconteceu? Onde está a Mia? Ela ligou-me a partir de uma aldeia indígena Ela estava com medo de que ir Do que estava eu a fugir Então te lembras? Factos É o 33º dia de expedição O meu bloco de notas está encercado Não tenho previsões A Mia não responde Ok Procura ajuda Tocha Tecnicas de pintura Tecnicas de pintura Tecnicas de pintura Não interessa Molinéria Ok Já tínhamos visto isto Ok O que é que isto ainda está aqui? Não sei Cabana Ok Ponte Ponte Uou Local de escala O que é que isto ainda está aqui? Ah ok Broca de mão Cama de folhas Armadilha de pedra Elevador Prateleiras 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 aflituantes Ok Palissada Barreira Ok 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 O que é que isto ainda está aqui? Ah ok Broca de mão Ligadura E corda Certo Ok Bom O que é que nós temos? Hum 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 Então não temos nada Oh que caraças É que não temos peido algum mano Hum Hum Colher Vou tentar fazer aqui alguma coisa Ok Colher 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 Ok Ok Pá E acho que vamos ficando por aqui assim no colher Tá Tá feito Quantas pedras é que temos para aqui? Boas Tá A partida Chegam Hum Ok Precisava de uma faquita De um machado Uma picareta Que é o essencial para a sobrevivência Que é o essencial para a sobrevivência E tem que ter cuidado Que a partir de agora é que começou a porcaria do jogo E tem que ter cuidado de não ser atacado Ok Hum Isto é o que mesmo? Como diz? Tá Pá Eu tenho que ir mesmo para um bloco de notas Não, não me diz nada Não me diz nada Ok Pá, o que é que eu posso fazer disto? Manos Ah Criar 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 o que? Ok Lamina de pedra Vamos criar uma lamina de pedra É a única coisa que eu tenho Ok Ok Tá Tenho uma lamina de pedra Boa E agora com isto faz o que mesmo? Ainda não percebi Cogumelo desconhecido Vamos apanhar Vamos apanhar E vamos apanhar Não sei o que é que é esta porcaria Dá mas logo se vê O que é que isto vai dar? Hum Pá Eu tenho que ir para onde mesmo? Ok Não faço a mínima ideia para onde é que eu tenho de ir Mas a gente Já vê Ok A partir de eu terei que ir para aqui Deixa-me só explorar aqui E ver O que é que isto para aqui tem Tenho para ali também Tenho para ali também E vou estar ali para aqui Ok Ok Eu ando a ver se encontro qualquer coisita aqui no chão Isto por exemplo Isto Ok Ah Dianas Boa Ah Apoz Será que isto tem alguma coisa aqui... Isto é para... Um bocado de mal mas... Mas dá E é isso que me interessa Ok Vamos apanhar a si mesmo Depois logo se vê como é Não, larga lá essa merda Tá Ok Ternó, nova entrada ternó Como assim ternó Tronco, ramo comprido, ramo, corda Tabaco Sexto pequeno Tá Para aqui Aparentemente não há nada Onde é que eu vi mesmo Não faço a mínima ideia, já me perdi Ah, por aqui Deixa eu ver como é que eu to Onde é que era, aqui Esperar aqui agora Esperar aqui agora Onde é que eu vou fazer Onde é que eu soube Onde é que eu vou fazer Onde é que eu vou fazer Não percebi Eu não sei para onde é que eu vou ir Merda é que é ratos ou que? Onyx Anúncio Não sei para onde é que eu edito Bom, deixa-me ver o que é que eu consigo fazer aqui mais com esta porcaria Ramo, criar Por exemplo uma corda Tocha fraca Não dá nada aqui? Não Não Merda Mas eu não queria isto mano Eu queria o que? Ok Machado de pedra Bom, vamos criar o machado Ok Temos o machado de pedra Vamos criar Agora O que é que dá para criar mais? Aqui, machado de pedra E se forem duas não dá nada E se forem três não dá nada Ok, não dá, não dá Aqui não Já tenho aquilo de fazer fogo Não Não, tem que fazer, ok Então é isto e isto Uma broca de mão Certo Pronto Que já temos aqui para fazer fogo Mas preciso daquelas porcarias Que coisa, ok Apanhar isto Demos o machado Demos o machado Ok Isto dá para fazer o que? Criar Lança frágil é bom Lança frágil é bom Então, mas espera ai Lança frágil Então e se eu lhe juntar Pedra Não dá Não dá, não dá Não dá, pedra não dá Ok, então mas vamos fazer a lança frágil É isto, temos uma lança Feito Ok, ok Temos uma lança Já não é mau de todo Ok Bloco de notas Armadilha com os pigões Ok E vamos sair Bom, temos uma lança Já não é mau de todo Eu não sei para onde é que eu tenho que ir people Sou-vos sincero Ah Ah Está-se até me assustei Não faço ideia para onde é que eu tenho que ir Preciso de apanhar comida, bebida, águas e afins O que é isto? O que é isto? Eu não tenho nada Isto é mesmo o que? Não sei O que é isto? 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 Criando Criando Ok Está feito O que é esse? Porcos? O que é isto? Ok, um acampamento. Boa! 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 Vamos a ver se é boa! Oh shit! Tá, ainda não se sabe para o que é. Investiga a aldeia da tribo. Ok. Mochila queimada. Abrir. Mapa. Páginas queimadas. Ler. Ok. Eta! Eu vou ler isto tudo. Os rituais religiosos e as cerimónias coletivas da tribo. E a bauaca não passam sem a infusão alucinogénica chamada aiausca. Aiausca. Que significa liana das almas em quechua. É também feita a partir de uma trepadeira. Mas mais especialmente a partir de Banisteriopsis. Capi. Que contém armina e armalina. Esta substância por si só tem propriedades alucinogénicas. Mas para aceder ao poder da... Utilizada outra trepadeira chamada... Cobre... Cobreirana. Que possui uma quantidade bastante de uma bicicadela. Igualmente... Ok. Pessoal vocês vão lendo. Eu não vou estar a ler isto em voz alta. Esqueço. Usado por nós a base de infusão da trepadeira. Nanã. Elvistal abetido. Pequeno caldeirão com água ferveria de lume. Triais. Bebebeu. Bebebeu. Bom. Nem interessa. Depois logo vejo. Se for necessário. Depois eu logo leio esta porcaria. Que não vou estar agora a ler isto. Que é que me apareceu aqui mais. Procura ajuda. Cria e bebe. Aiausca. Para recuperares a tua memória. Sério. Certo. Eu acho que ajudo os pacientes com amnésia. Nanã. 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 Sender uma fogueira para um caldeirão da cerimónia. Recuperar ingredientes e colocá-los no interior. Bami-step-diopsis-cap. Ok. Nesta árvore das lianas. Tiras de lianas. Que crescem nas árvores mais grossas da selva. Ok. Círculo de pedras. Ranhão. Tá. Ok. Ok. Oh shit. Era uma cobra. Ok. Isto é o que? Suporte para secar. Isto. Tigela. Ritualismo. Ah. É aqui que eu tenho que fazer aquela merda. Está bem. Mas tenho que apanhar não sei o que. Oh caraças. Está cheio. Máginas queimadas. Ok. Aqui também não me parece haver muita coisa. Certo. Certo. Ok. Então. Vamos lá. Ver onde é que eu tenho. É nas lianas. Lianas. É aqui. Mas lianas não é isto que eu tenho que apanhar. Aquilo tem outro nome. Aqui também não. Aqui também não. O que é que eu tenho ali. Onde que. Não sei o que é aquilo. Não faço ideia o que é aquilo. Tenho alguma coisa em mim. Não. Acho que não. Não. Eu penso que não. Certo. Não. Não. Sai. Sai fora. Ok. Bom. Eu tenho que apanhar uma porcaria qualquer de umas lianas. Que eu ainda não entendi. Muito bem. Trepadeira. Não sei das que. Ok. Será esta merda? Não. Não estou cheio. Ok. Oi. Está aqui outra merda desta. Ok. Isto tudo me assusta aqui. Bom. Então. Mas espera aí. Nós temos que fazer mesmo o que? Qual é que é o nosso objectivo? Que ainda não entendi. Aqui. Procura ajuda. Cria e bebe ayahuasca para recuperar a tua memória. Certo. Ok. Ok. Mas como é que eu queria esta merda mesmo? Deixem-me cá ver esta porcaria. Deixem-me cá ver esta porcaria. Deixem-me cá ver esta merda. Nem-melecida. Bertelã com martelo. De madeira. Deixem-me. Material vegetal de caldeirão. Com água frня M étal? Ok. Só preparados as infusões. Ok. Certo. Normalmente a infusão demora um dia. Está bem. Mas não tem chamãs agora. Ok. Não, não era isto que eu queria. Peço desculpa. Bom, vamos fazer o quê? Uma f... Oh, shit, hein? Foda-se! E fui. Porra, que é esta merda? Até me assustei, meu. A sério, meu. Carregar jogo. Foda-se. Até me assustei, meu. Porra. Que puta de susto, mano. Fónix? O que é isto? Ei, eu vim parar tudo aqui abaixo. Bom, maltinha, acho que vamos ficando por aqui para o próximo episódio e vamos então seguir a nossa viagem. Vamos ter então aquela aldeia outra vez e... pá, e acho que parece que vamos ter que iniciar toda esta missão toda outra vez. Pá, tenho que guardar o jogo, mas para isso penso que tenha que fazer um acampamento meu, ou não sei como é que se faz. Logo se vê. Bom, de resto, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro episódio. Foi mais o tutorial. Isto basicamente foi mais o tutorial que a gente esteve a fazer. Pá, morri ali agora por causa ali da... não sei o que é que era aquela merda um puma, um tigre, sei lá o que é que era aquela porcaria. Mas enfim, é o que é. Acontece, eu disse que ia se calhar morrer muita vez aqui e pá, e provavelmente vai acontecer isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam passem aí no canal subscrevam o canal deixem o like se gostaram deste vídeo e se querem mais vídeos disto. Pá, eu em todo caso vou trazendo pá, mas vi que também não me estou a puxar muito a atenção pá, se calhar ficamos a meio não sei, ainda vou ver. De resto, é isso. Subscrevam, deixem o like e até à próxima. Tchau